Fala galera marota do meu Brasil, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui no Parque Vila Lobos para roubar nada das pessoas. Exatamente, eu vou roubar nada delas. Como será que elas vão reagir ao saber que eu roubei nada delas? Acompanhe o vídeo, um grande beijo e até daqui a pouco que eu estou no vídeo já. Muito obrigado, viu? Pá, vou pegar isso aqui rapidinho, tá? Beleza, pode levar embora? Vou pegar isso aqui rapidinho, tá? Pera aí, pera aí, opa. É meu, é meu! O que você quer? O que você quer? Eu devolvo. Dá, 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 vai. Tó, tô. Pegou. E aí, o que você pegou? Nada. Você quer nada? Não, o que você pegou aqui? Nada. Você pegou? Nada, exatamente nada. Ah, sei. Pegadinha. Valeu. Aqui, ó. Tá escondendo aí, tá escondendo? Aqui, ó. Você não quer nada? É. Eu peguei nada e devolvo nada. Como você não pegou nada? Então, Tó. Você nunca pegou nada de alguém? Eu nunca peguei nada de ninguém. Eu já peguei nada de alguém. Acabei de pegar. Faço absoluta questão de devolver, já. Não, não é pra apertar. É pra pegar de volta. Aê, pronto. A gente tá fazendo a pegadinha, na verdade. Eu queria que você saia escorrendo atrás de mim. Ele te falou? Ele falou que você não pegou nada. Eu pensei, mas eu lembrei que ela tá fechada. É. Só se pegasse meu culé. É verdade. Ali, ó. A pegadinha é roubando nada. A câmera ali, ó. Ah, mentira, mano. Mentira, mano. A minha ideia era que você saísse correndo atrás de mim, mas não deu certo.